Bem pessoal, nós voltamos aqui da Foot Locker e eu vou mostrar agora um aparelho interessante. É um contador de passo, ó. É esse aparelhinho pequenininho que você desmonta ele aqui, ó. E ele inclusive vira uma calculadora, chama Step Counter, contador de passo, tá? Você guarda ela aqui dentro, fecha e ele vira um contador de passo. Ou passo grande ou passo pequeno de caminhado. Você regula aqui, pra mais ou pra menos. Você mede o tamanho do seu passo, com uma trena coloca a medida aqui e você tem a medida exata de quando você corre. É um pêndulo, ó. Tá? Cada vez que você dá uma batidinha, vai mudando, ó. 121 metros. 124. E vai. 134 e vai. Você fica pendurado no calção, depois que você correu 20 minutos, vamos por você ver quantos metros você já correu aqui, tá? Digital, super legal, custa aproximadamente 20 dólares. Isso aqui é um colete ótimo pra quem gosta de correr em lugar movimentado, né? Que, aliás, é uma estupidez, hein? Fumaça do automóvel faz um mal desgraçado. Ele é luminoso aqui, é um colete que você coloca por cima da cabeça, em cima da camiseta e ele é refletivo, tá? É um colete de segurança. É muito bom e custa barato, 10 dólares. E pode salvar a sua vida, você que gosta de correr. Isso aqui é um desodorante novo, é um lançamento aqui. Pra tirar aquele famoso cheirinho gostoso do seu tênis, que é o maior mata-rato que existe. É um desodorante, você tira esse anelzinho azul que tem aqui, tá? Fecha a bolinha assim, ó. Tem um encaixe direitinho aqui, perfeito. E você pega essa bolinha, quando você tira o tênis, e guarda dentro do sapato. Fica perfumadinho, super gostoso e custa super barato, 3 dólares. Telefone do Plantão Chaptura é 8133311. Voltamos já, já. Tchau, tchau.